O governo se dá o subsídio FOS, prejudica o negócio da empresa iraniana, não se prejudica a implementação do subsídio, fase da RUAC. E a fula de setembro, o governo, e o conselho ministro, aprova o decreto-lei, onde foi o subsídio FOS da empresa importador 5, a Nissan, Perisos, Creative Furac, Yusibel, Lisson, no Alfa Dili, o montante centavos Ruanulo, o cada kilogram durante o ano. O objetivo é o subsídio, ou normaliza a temporária folha em FOS e o mercado. Asistente gerente loja Creative Furac, que já tinha que ter, a empresa atribuiu na FOS, tu ir cota nem o governo FOS, mas o governo se dá o subsídio, onde prejudica a atividade negocia da empresa, e a importação FOS, não se prejudica. Mas continuação subsidiú dos EUF, farei as derrubar. Opris irgendwelure Creative Furac, ou concurso, de a usia minha companhia distribuiu na total 7500 toneladas bah a fulento lunei a minha resta né lá e tua mas ida nem se halou tu iha antes vindo e depois quando a pagamento a pagamento informação se parte em ciengata prosessona my be a da la rumah ih zaniru mafintama my contact company neng kareksi singe nos prejudicatonga be barcos tambeneu sandri mutate bot agora negosunia A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL